Olá pessoas do youtube sejam bem-vindos ao episódio 18 e provável último episódio de star wars the force unleashed para pc vamos aqui continuar nossa aventura por esse grande local que é a estrada morte e aqui nessa essa aqui é a grande sala vertical que eu tinha falado para vocês anteriormente é uma sala extremamente grande olha só como ele é grande essa sala tem um rolão ali que você pode perceber o jogo já já lá pegá-lo nessa sala que eu acho que tem cinco holocrons para serem pegos salvo engano como eu só tenho nove holocrons eu tenho a impressão de que eu deixei algum pra trás nas salas anteriores esse que é o meu mesmo talvez a minha certeza deixa eu ver o que eu posso fazer primeiramente saibam que é você deve cair aqui normalmente para chegar na 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 parte mais baixa da sala e aqui derrotar esses malditos robôzões eu recomendo vocês usarem força light neles é maneira mais fácil de acabar com ele sem maiores problemas a nota que tem dois que você não tem que enfrentar né a matéria beleza e como eu tô com aquela aquele para recurso que aumenta a potência das minhas dos ataques elétricos então eles morrem realmente só com uma carga do meu força light neles como vocês podem perceber vamos terminar e posso analisar ele já com o meu foi o meu que tá me vence vou tá difícil agora foi que tá me vence forte eu ir pronto feito depois que vocês matarem esses dois caras aí deixa eu ver se tem alguém aqui sobrando para eu matar não acho que são só esses dois mesmos eu só inspecionar essa área aqui para ver se tem algum holocron mas acho que não é nessa nessa salinha aqui não vai ter nenhum holocron eu sei exatamente onde é que estamos rolando essa sala 12 estão numa das salas laterais mas salas auxiliares que não são essas da parte mais baixa da sala é que o peguem essa bateria empurre ela para frente para vocês ativarem o flutuador que é o que eu costumo chamar isso aí provavelmente vocês flutuam que eu subo nele serão levados para cima facilmente e assim terão acesso aos outros andares primeiramente recomendo vocês subirem na parte mais alta daqui subir para a parte mais alta cuidado com os carinhas aí ó esses voadores eles vão morrer agora mesmo por sua insolência caramba morro não vocês são insolentes demais tem outro cara ali me atirando né são dois voadores ali pronta resolvido esse problema tem mais alguém me atirando aqui quem é a outro voador ali tem mais alguém aqui que vai brigar comigo acho que não já matei todos os voadores e agora tem um holocrombia em cima eu logo pegar ele que eu acho que é o mais simples porque basta vocês subirem aqui nessa epa não cai demais não eu caí totalmente nem sei mais onde é que eu estou mas só para vocês verem essa sala aqui é muito grande eu caí por um vários segundos até chegar na parte mais baixa do local né quando vocês estão nessa posição de estar sendo levados pelo flutuador vocês não podem atacar nem usar 10 tem nada vocês apenas podem se mover para os lados que realmente impede que vocês estão basicamente em defesa em defesa quando estão nessa posição mas enfim vamos agora para para cá beleza sobe aqui com muito cuidado e pega esse holocron black lightsaber nossa é um lá de cb raro é lá de cb preta eu vou equipar agora eu vou equipar agora black crystal ela é uma light saber muito diferente de todas de todas as outras coisas que basicamente uma cor invertida ela tem uma linha um contorno branco e dentro ela é preta né e agora é o seguinte para onde é que a gente vai eu tenho que pegar o holocron o holocron tá no meio aqui tá mais embaixo para a gente descer aqui um pouquinho tá mais ou menos aqui não não queria ter ativado essa aqui de cima ainda é esse é o local onde eu vou ter que ir para enfrentar o último chefe né ainda não era o momento dessa aqui de ter se ativado não talvez esses caras comecem a me perseguir mas eu acho que não ficar esperando por mim ah não eu realmente cheguei na 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 plataforma deles vamos logo matá-los de uma vez para logo ficar livre disso aqui vai ter um holocron também que vocês pegarem um holocron amarelo vixe ele pegou mais perigoso deles é esse preto porque ele é o que está representado por aquele life ali no canto da tela né vamos aqui usar a nossa barreira especial se for possível mata logo esse maldito preto aqui esse de armadura preta será que eu posso pegar esse objeto aqui tacar nele caramba ele fica me pegando também ele é ele tem essas manias ae toma isso aqui pra vocês caramba 5 contra 1 isso não é isso não é justo ou é ae toma isso aqui pra você ó lightsaber crystal lightsaber throw só que ele defende demais né ele defende a maioria dos meus ataques inclusive fosse lá mas como ele está no chão agora acho que ele vai receber de bom grado meu ataque ae 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 agora eu peguei uma um bom momento dele ataca ele no chão como um covarde que eu sou agora pronto com isso aqui ele morre sobrou mais alguém aqui pra eu matar os vermelhinhos acho que não os vermelhinhos morreram já ae pega aqui o holocron opa tem alguém querendo atirar em mim é um androide acho que vou ter que ir até onde ele está se quer brigar então toma isso aqui ó choque do trovão ae acho que matei ele né tem os outros carinhas ali acho que eles vão ter barreiras infelizmente pra ele muita calma que eu não quero me aproximar desse raio laser correndo risco de morrer aqui eu matei eles eu já peguei dois holocron nessa área aqui nessa área grande um desses holocron está numa dessas classes que nem essa daqui talvez o próximo esteja aqui não não tá aqui não se eu descer aqui embaixo onde é que eu vou sair olha o cara veio pra cá né que realmente sabe que ela pode ser um pouco confusa se você não estiver acostumado com ela vixe 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 maria vamos aqui bater esses androides aqui que eles são os inimigos mais irritantes possíveis desse jogo matei um falta outro não eles não deixam fazer balão nele ele é esperto usar um finalizador aqui que nem sempre funciona inimigos mais fortes como ele morreu agora morreu vamos estar nessa sala bem aqui o meu holocron não também não tá aqui caramba essa sala tem dois lados tem dois lados tem dois lados tem dois lados tem um lado esquerdo tem um lado direito eu sei que no lado esquerdo tem um holocron e no lado direito tem outro estou querendo só identificar onde é que está esse holocron eu acho que nesse lado aqui está no local mais alto então eu vou subir o máximo possível esse aqui é o andar 1 andar 2 que eu já explorei também e agora o andar 3 que está atrás do laser aí que não deu pra ver vocês vão por aqui com muito cuidado para não cair em cima do laser exatamente ainda tem alguém querendo me atirar em mim né mas isso não ficará assim tá aqui um holocron e o outro holocron está do outro lado da sala ou melhor nas salas as aulas que ficam do outro lado ao posto de onde eu estou no momento e é para lá que eu vou agora rapidamente usando os meus poderes da força mato esse cara aqui temos uma passarela bem estreita aqui como vocês podem perceber cadê o desgraçado que estava querendo me atirar de longe agora você morre seu maldito não é aqui, descendo andar mais baixo então é assim, vocês começam do topo e vão descendo de andar em andar até chegarem onde vocês querem né aqui é um andar de baixo tem mais inimigos que eu vou matando aqui conforme a necessidade já está aqui o holocron que eu estava procurando mata esse cara aqui esse aqui também morreu? acho que morreu né caiu dessa altura já tenho quantos holocrons? eu tenho 13 tem mais um para eu pegar aqui embaixo lá está cadê? não, não é aquilo ali não mas está por aqui em algum lugar ixi, alguém está me atirando aqui esse pessoal não cansa mesmo né ó, está bem o holocron? eu vi eu vi, eu vi eu tenho que sair daqui eu vi tem que ter um jeito de chegar lá embaixo de maneira mais fácil né espera aí aqui vamos aqui lá está o holocron eita esse holocron aqui é um pouco escondido e agora vou seguir em frente eu vou ignorar esse inimigo aí porque senão eu vou passar o episódio todo nessa sala aqui que essa sala é muito complexa né então quero logo seguir em frente no jogo pessoal ó, eu tenho que ir naquela direção ali pra cá pra cá basicamente vocês tem que usar o Force Grip de vocês pra destravar essa porta aqui infelizmente ficou faltando um holocron pra pegar na fase acho que ficou nas asas anteriores que eu deixei passar pra trás no finalzinho do episódio eu mostro onde é que está o maldito holocron que eu deixei pra trás mas não se preocupem que eu não vou deixar de fazer isso, tá pessoal? você sabe o que está perto você pode sentar um bebê em perto sim ele tem uma observação 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 eu acho que ele não é tão legal assim ele é um pouco feio na minha opinião então pra que a coisa fique um pouco mais épica eu vou colocar um lightsaber azul que é a cor que representa os bonzinhos do jogo né é a cor dos bonzinhos lightsaber azul considerando que agora o Stark virou bonzinho vocês são todos traidores do império vocês serão interrogados torturados e vocês me darão os nomes dos seus amigos e aliados e então vocês irão morrer nossas mortes apenas irão incentivar outros suas execuções públicas e dolorosas servirão de exemplo para o resto da galáxia talvez ainda haja uma rebelião epa lord vader lide com o garoto é agora nós vamos enfrentar o nosso querido mestre lord vader que não vai ser uma luta tão difícil assim que na verdade geralmente as lutas contra chefe nesse jogo nunca são extremamente difíceis a única que realmente tem um complicador é a do Kars Amparatus na segunda fase mas fora isso todas são bem metódicas mas você ainda tem muito o que aprender você não tem mais nada o que me ensinar então primeiramente comecem utilizando o combo de eletricidade nele na minha opinião é a melhor maneira de vocês acabarem com ele usando o combo elétrico caramba ele pegou ah ele está no chão agora usem o ataque covarde só que o problema é que ele levanta muito rápido então nunca dá para usar isso de maneira acontento usem eletricidade que também é muito bom lá vem a energia vermelha não sei que energia é essa que eu nunca consegui aprender no jogo né pelo menos o vader nunca nos ensinou né epa tomo isso aqui para você ele defendeu até mesmo minha lightsaber throw isso é muito apelativo da parte dele tomo isso aqui para você epa aí peguei um ataque covarde nele aqui acho que agora vamos para a segunda fase da batalha essa primeira fase é só no corredorzinho, é um ambiente mais fechado mas agora vamos abrir um pouco as nossas possibilidades vocês podem atacar ele a partir daqui usando o force lightning se vocês quiserem como eu estou fazendo nem sempre ele vai deixar tão facilmente às vezes ele vai defender do force lightning de vocês agora ele vai atacar coisas em vocês mas vocês também podem fazer a mesma coisa contra ele pega esses objetos que estão na parede e taca nele ó isso é muito efetivo também ó toma isso aqui Darth Vader toma do seu próprio veneno dessa vez energizei um pouco o meu objeto antes de soltar nele epa o que ele está querendo fazer ele está querendo me puxar para cá né agora ele desistiu de ficar ali e eu estou preso aqui por algum motivo e agora ele voltou para o corredor a gente tem que matar ele do jeito normal mesmo usando combos force lightning se for possível então um ataque covarde que eu estou usando contra ele aqui mas é uma batalha bem simples pessoal não tem muito mistério essa batalha contra o Lord Vader melhor o Darth Vader né toma isso aqui agora o o quick time event final para finalizar com ele de uma vez por todas ou seja pessoal moleza isso aqui não tem mistério isso aqui qualquer pessoa que já esteja habituada com as mecânicas de jogo vai saber o que fazer contra o Darth Vader agora um pouquinho de esgrima veja que ele está com a roupa toda destruída de tanto bater nele até o elmo dele eu destruí e mostrou o rosto deformado dele beleza destruiu o Lord Vader e sim mate ele ele era fraco quebrado e assim você pode tomar o seu lugar ao meu lado não olha o o outro ainda pode usar força ele puxou o lightsaber do imperador ajude ele agora é o Starkiller vs Imperador Palpatine é o seguinte pessoal esse imperador a maneira mais eficiente de matar ele é usando o force lightning porque se vocês tentarem ficar usando combos normais nele ele vai ser evadido demais apesar dele ser um velho ele é um inimigo extremamente evasivo então force lightning realmente não pode ser evadido tão facilmente então a maneira mais confiável de vocês lutarem contra ele é usando force lightning especialmente depois que ele soltar um ataque um ataque de grande proporção dele que são os objetos que ele vai atacar em vocês caramba deixa em paz camaradas de vez em quando ele vai invocar esses soldadinhos aqui para vocês terem que destruir olha agora o melhor momento de usar force lightning aí consegui ganhar o duelo de force lightning olha tira bastante dano dele a eletricidade de vocês que é uma coisa muito boa quando ele começar a fazer os objetos ficarem com o dono ele vai atacar em vocês evitem ao máximo de serem atingidos por eles por esses objetos aí porque isso causa muito dano quando ele terminar o ataque ele vai ficar aberto a ser atingido por vocês aí vocês usam force lightning só que não ele logo criou a barreira dele novamente porque o force lightning de vocês só vai poder atingir ele quando ele está sem a barreira dele né e isso acontece depois que ele finalizar os ataques programados dele como por exemplo esse de tacar objetos em vocês olha agora ataque ele não agora invocou os soldadinhos de chumbo soldadinho de chumbo peguei um aqui só vocês matarem os soldadinhos aqui também não é muito difícil também é uma ótima oportunidade de vocês recuperarem HP se vocês perderam algum pouco de HP vai lá vai 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 venci o duelo o duelo de force lightning do do lorde do imperador é o mais difícil de vocês vencerem tome novamente ele criou a barreira dele mas é assim que segue pessoal priorizem utilizar o force lightning em vez de combate direto contra ele porque ele defende demais isso é vale demais também caramba ele não para de defender não então você só sabe fazer isso camarada repelidos olha eles defendem demais esses carinhas aqui ó se ele defender eu vou usar o balão neles né ele já deleveu o ap nem sei o que mais eu posso comprar aqui nesse nessa loja de upgrades deixa eu ver aqui force push é eu não vou comprar nada por enquanto talvez force push né porque não fortitude basicamente é isso que eu posso comprar na loja e pronto matei aqui agora usem force lightning no imperador pode tirar muito dano dele como vocês podem perceber pelo life dele sendo reduzido muito rapidamente pela minha eletricidade como ele está próximo da morte dessa vez ele está invocando três soldadinhos para me enfrentar vai ser covarde acho eu vou ter que usar um força de pulso aqui vamos lá camarada vou usar também meu force push que eu upgradei anteriormente venha agora sim você é o seu fim vamos agora acabar com o imperador de uma vez por todas pessoal usem o force lightning nele pronto pronto agora usem o quick time events final pronto é bem fácil essa batalha uma vez que vocês sabem o que fazer uma coisa que eu demorei para descobrir para perceber inicialmente é que não é muito efetivo vocês irem para esgrima atacarem ele usando esgrima de espada realmente force lightning é a melhor opção nessa batalha você foi destinado a me destruir então faça-o ceda ao seu ódio ele está derrotado deixe disso é um truque é um truque ele é mais forte do que você possa saber ele merece morrer pelo que ele fez comigo talvez seja o caso mas se você atacá-lo agora no meio do ódio você apenas voltará ao que era antes pegue bem os outros e saindo daqui eu estarei logo atrás de vocês vc ao seu né o e paine o o o o o o E agora vamos ficar lutando com o imperador até o fim. Enquanto os outros fogem. Não! Não! Nossa, explosão. Todos conseguem fugir, exceto o Starkiller, que é o nosso protagonista, né? Isso talvez signifique que ele morreu. Talvez. Muito provável. O Lord Vader também não morreu, ele tá vivo ainda. É, acho que ele morreu mesmo. Ele está morto. Então ele é mais poderoso do que nunca. Ele deveria ter ensurgido os rebeldes. O sacrifício dele apenas irá inspirar eles. Mas agora nós sabemos quem são eles. E eu irei caçá-los até destruir todos eles. Como você sempre teve a intenção de fazer, mestre. Você precisa ser incansável, Lord Vader. Nem mesmo um único rebelde... Se ao menos um rebelde sobreviver, a aliança irá continuar a nos atrapalhar. Melhor, a aliança que nós criamos sem querer será a nossa perdição. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Estamos prontos para terminar o que nós começamos? Então, finalmente... A aliança rebelde nasceu. Hoje. Hoje é noite. Aqui. Hoje. Então... Nós precisamos de uma bandeira... Que possamos demonstrar. Um símbolo. Um símbolo de esperança. Será essa a bandeira? Será essa a bandeira? Finalmente, ele já se uniu à força. Você sempre soube quem ele era, não é? Eu suspeitava, sim. Então, por que você nos ajudou, depois de tudo que nós fizemos? Quando ele veio até o bar, junto com todos aqueles pensamentos negros, pensamentos obscuros, eu consegui ver um ponto brilhante. Um lindo ponto brilhante, que estava com ele até o fim. O que era esse ponto? Você. E é isso aí, pessoal. Esse é o consideramento do jogo. Tecnicamente, o Starkiller morreu no final. Porque eu acho que, originalmente, eles queriam que o jogo fosse só isso. Terminasse aqui a história e fechasse. Só que não saberiam eles que eles iriam lançar uma continuação do jogo. Ou seja, ia ter um segundo. Star Wars The Force Unleashed 2. Também foi lançado para os consoles e para o PC. Só que a história do 2 é um pouco mais tenebrosa, um pouco mais forçada do que esse jogo. Porque, imagina só, um jogo que foi projetado para a história se fechar em si próprio, eles tiveram que forçar uma continuação. Aí dá nisso, né? Quando a gente força alguma coisa. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o Holocron que eu deixei para trás. Então, aguarda um momentinho que eu já volto. Esse crédito aqui é extremamente longo. Acho que não vale a pena mostrar para vocês. Então, espera um momentinho que eu já volto. Ah, sim, deixa eu só mostrar para vocês até o final de conclusão. Eu completei todos os requisitos, exceto pegar um Holocron que ficou faltando. Então, espera aí que eu já volto, pessoal. Bem, pessoal, eu consegui achar o Holocron que eu deixei para trás. Ele estava exatamente depois daquela porta de loading. Não sei se vocês se lembram, mas nessa fase, bem no meio da fase tem uma seção de loading. Assim que vocês saírem da seção de loading, virem para a direita. E aqui estará o Holocron, ó. Tão fácil e eu deixei para trás, né? Vai entender. Acho que eu estava na pressa de enfrentar aqueles androids que estavam por aqui. Eu acabei esquecendo dessa sala secreta aí. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que eu tenham gostado desse meu projeto de Star Wars The Force Unleashed e verei vocês no próximo projeto. O que quem falou foi o Sword Lange e até a próxima. Falou!